Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje vai ser um vídeo que eu sei que vocês vão gostar bastante Porque eu sei que vocês já gostam bastante de fazer você mesma Então eu vim trazer um negócio bem legal pra vocês Esse organizador que eu mesma fiz, tá vendo? Então se você quer conferir como é que vai ficar É só vir comigo e não se esqueça de dar aquele joinha se você gostar Bom meus amores, vocês viram aí o que eu vou ensinar pra vocês Bom, aqui eu já tenho alguns rolos Uns eu já pintei pra deixar mais rápido E outros eu vou pintar com vocês pra mostrar Um eu vou pintar e o outro eu vou cortar Bom, eu vou mostrar pra vocês os materiais que vocês vão precisar primeiro Primeiro você vai precisar de uma caixinha Pode ser de MDF, como essa daqui é de MDF Pra vocês terem uma noção, ela é do tamanho do palmo da minha mão Você vai precisar de 5 rolos de papel higiênico Vai precisar de um pincel Esse daqui eu peguei da minha mãe e ela nem sabe Ai meu Deus do céu De cola, pode ser aquela cola descola Essa cola que é branca E vocês vão precisar da tinta Você vai pegar o seu rolinho de papel higiênico Então você vai começar a passar aqui, ó Vou passar aqui pra vocês verem Gente, como é que fala? Economize tinta, tá? Passe bem porque fica muita tinta no pincel Após esse processo E aqui, gente Eu vou marcar aqui Porque é da onde que eu vou ter que cortar E vou começar a fazer ondinhas Que vai ficar, acho... Opa! Acho que vai ficar legal Então, ó, eu decidi fazer ondinhas assim, tá vendo? Pegue uma tesoura aí nessa casa Pegue seu rolo de papel higiênico E vamos cortar Gente, não deu certo O que eu quis fazer De deixar ondinhas Então, gente Já começa por aí E vamos continuar pintando Gente, ficou desse jeitinho, tá? Se amanhã eu não quiser mais Isso daqui aqui dentro E quiser usar isso aqui pra outra coisa Na hora que eu for arrancar isso aqui Não vai danificar o meu negocinho Por quê? Deixa eu explicar pra vocês Ao invés de eu pegar um papel higiênico E grudar aqui Na caixinha E depois, na hora que for arrancar Ficar aquele pedaço de cola Ou aquele pedaço de papel higiênico Ao invés de grudar aqui direto na madeira A gente vai grudar um no outro Peguem a cola aí na casa de vocês Não sei por que eu chacoalhei, mãe É de tudo que eu pego eu chacoalho Tá vendo? Vocês vão passar a cola assim E depois vão ajuntar um papel higiênico no outro Deixa secar Vai ficar transparente essa cola Não vai ficar essa cola feia no seu trabalho Enquanto isso a gente vai colar a outra parte Aqui, ó Tá vendo? Essas duas já estão secando Colando Na verdade, secando ainda não Agora a gente já vai colar a outra assim, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar assim pra vocês que é melhor Então passa a cola assim E vamos encaixar ele aqui E o pequenininho, gente, da mesma forma Vamos passar a cola só aqui De aqui Aqui no pequenininho mesmo Mas só que se vocês perceberem Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Já tem três colados E esse aqui vai ter que encaixar nos dois Então você vai colar nas duas partes, tá? Aqui e aqui Pra não soltar depois E, ó, ficou assim Tá vendo? Pronto Tá assim agora, ó Agora deixa secar, amiga Aí por um bom tempo Bom, meus amores Continuando Agora secou, ó Eu deixei um bom tempinho Viu que a cor da cola não ficou? Nem aqui E nem aqui Só ficou uns brilhinhos Mas como vai ficar aqui dentro Não tem problema Bom, agora, ó Eu vou encaixar assim, ó Tá vendo? Viu? Viu como ficou? Ó Ficou assim Ficou assim Olhando de assim Ficou assim Agora eu vou organizar E vou mostrar pra vocês Como é que eu vou organizar Tudo isso daqui Que tá aqui dentro Dentro dessa caixinha Bom, agora eu vou gravar Um pouquinho assim Pra vocês verem Como é que eu vou montar Aqui dentro Tá cheio de baguncinha Tá vendo? Cheio, cheio, cheio Nossa, até Não é cotonete usado Assim, do tipo Orelha, tá? É de maquiagem Eu vou organizar tudo aqui Pra vocês Pra vocês verem Como é que vai ficar E eu pretendo Ali no quarto Pegar mais algumas Coisinhas Que vão vir aqui Agora eu vou começar Com os meus lápis Tudo que é lápis de olho Eu vou deixar aqui dentro Tá vendo esses pincelzinhos aqui? Eu decidi, gente Porque como eu não uso Tanto eles Eu decidi Não pôr Nesse pedacinho pequenininho Onde eu fiz próprio Pra ele Eu decidi pôr Ele aqui, ó Ele aqui Não, vou pôr ele aqui na frente Ah, o meu lápis de sobrancelha Também eu vou deixar junto Com esses lápis de olho Esses meus rímels aqui, ó São os únicos que eu tenho, tá? Não tenho mais que esses Pretendo comprar Porque eu uso muito Ó, esse batom E esse Esse corretivo, gente Eu vou deixar dentro Desse grandão aqui Vai ser temporário Porque não é aqui Que eu quero que ele fique Mas vou deixar por enquanto Meu Curvex Vou deixar ele aqui assim, ó De ponta de cabeça pra baixo Tá? Vou deixar ele aqui Nesse cantinho assim Eu também tenho, gente Uma tesourinha Que eu corto a minha sobrancelha Deixo ela em ordem Que é essa daqui, ó É aquela lá Que ela desmonta e monta Então também vou deixar Aqui soltinho Gente, e nesse potinho Pequenininho que eu tinha feito Eu vou deixar esses cotonetes aqui, ó Porque eu uso bastante Olha, gente Ficou exatamente assim, ó Gente, vocês viram que prático Como que é fazer isso daqui Ah, e a minha pinça Eu vou deixar ela aqui assim, ó Porque eu sempre tô usando No meu dia a dia, gente Todo dia Então, meus amores Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho Eu fiz pensando em nós mulheres Que gostamos muito De organizar maquiagem Então, se você gostou Não esqueça de dar aquele joinha Aqui embaixo De se inscrever aqui em cima E sigam minhas redes sociais Que eu deixaria aqui ao lado Pra vocês seguirem Então Um beijo E até o próximo vídeo Galerinha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo